É, alguém poderia me explicar por que os personagens do Banner estão sem roupa? É, eu acho melhor não. Bom, hoje eu estou aqui pra mostrar mais um personagem dos meus personagens secretos. Tem muita gente que pergunta por que eu coloco o secreto quando eu vou revelar esses míticos. E simplesmente é porque eu tenho eles há muito tempo e até hoje eu não revelei pra vocês. Tem muitos personagens míticos dos quais eu peguei e eu escondi de vocês. Então é um segredo, ou seja, um personagem secreto que eu não revelei pra vocês e hoje nós iremos revelar mais um. Vocês já podem estar até vendo ele aqui e sim, mano, esse aqui é um daqueles que eu peguei sem querer. Basicamente eu estava tentando pegar o Uzui aqui, né, e acidentalmente enquanto eu girava eu consegui pegar um outro mítico que estava no Banner, mas não era o que eu queria. E esse é nada mais, nada menos que esse carinha, que ele é o It Dusk, né. Eu não sei se ele é o Itigo, se ele é alguma coisa assim, se... Enfim, ele é esse cabrinho aqui, esse cara, e ele tem as habilidades de ataque físico e escuro. Ou seja, ele tem o poder sombrio e o poder físico. E eu vou testá-lo. Eu sinceramente não sei se ele é bom, mas é uma boa oportunidade pra gente descobrir. Só que antes a gente precisa dar um confere pra ver o que a gente vai gastar pra poder evoluir aqui o nosso Ishii, né. E olha, não vamos gastar estrelas? Isso é uma boa notícia. E ele vai custar mais barato? Tô começando a gostar dele. E já vamos aos trabalhos, né. Eu já vou querer colocar ele aqui. Ele tem até um rangezinho legal. Eu não vi quanto de dano ele dá, não sei se... Pera, pelo menos 515 ele tem que estar de dano pra pelo menos dar Hitkill ali no queridão, né. Vamos ver. Ele vai dar uns 300, quer ver? Isso aí mesmo. Caramba. Tá, 6.7. 16 de range. É um ataque rápido. Dano de escuridão. Ele tá level 1. Tá nada evoluído. Tá triste, né. Tá ali, né. É, meio preguiço. Tô brincando, né. Não tem culpa de nada, não. Bom, mas uma coisa que eu... Obviamente que eu já tenho que ver é tentar identificar esse personagem aqui. Ah, tá. Ele é um God... É... Ele é aqui no meta, no nature list do... Do Wiki do Anime Adventures. Eu falo isso, né. Porque, né. A gente consegue ver aqui que ele tá na aba God Air Barra Hybrid. Ou seja, ele é um personagem que ele vai dar dano tanto aéreo, tanto terrestre. Não tá evoluído mais, né. E ó, 2000... Tá, agora ele já ganha ali o giro... O giro... O giro maléfico. Deixa eu ver. Vamos ver como é que funciona esse ataque dele. Nossa, pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Caramba, ele dá um avanço e dá um ha-to-fly ali. Muito doido, né, mano. É... Eu não sei se tem outras formas de evoluir. Acho que pelo que eu tô vendo aqui, não. A gente só pega os corações lá mesmo, tipo, bem tranquilo. É... Vamos ver exatamente... É... Até onde ele chega. Quantos upgrades ele deve ter? 5 mil. Ah, ele ainda tem mais um ataque aqui. Perfuração escura. Lembrando que esse não foi um personagem que eu quis pegar, né. Tipo, ele acabou vindo ao calhar e ele já funciona em aéreo. Não. Não funciona em aéreo. Vamos ver se com esse ataque aqui ele funciona aéreo só quando ele evoluir. É só quando ele evoluir. Agora nada... Caramba! Ó, o negócio é... 11 mil pra evoluir pro próximo. Aí já é um pouco rajado, né, mano. E... Aí nós não tanca não. Bom, vou colocar a Namisua aqui, né. Já pra ela ir aproveitando o Moni. E também vou colocar uma Bulma pra poder formar um dinheiro pra gente conseguir colocar ele no level máximo. Então, ok. O pessoal aqui da contabilidade, nossos amigos já estão gerando dinheiro. E... Eu tinha falado que era pra poder evoluir ele, mas é pra poder... É... Deixar ele mais forte, né. Opaque. Só mais uma. Nossa senhora. Tá... Achei que a gente ia conseguir upar muito mais. E quantos dele a gente pode pôr? Ahn... Quatro? Será que vai um quinto? Não. Só somente quatro. Pra pegar aéreo é até legal. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se a gente consegue ver, tipo, o ataque único dele aqui. Porque eu no primeiro não prestei tanta atenção. Ah, ele vai e dá tipo um dashzinho aqui. É. O último ataque, ele me impressiona mais, né. Dá... É bem mais legal. Só que ele só dá 2.500 de dano. É legal porque é um personagem Dark que pode dar muito dano. Então, em mapas que eu preciso dar mais dano com um personagem Dark, ele pode ser interessante. E o que me dá mais vontade em querer usar ele pra poder upar, né. Tipo, pra poder... Pra... Pra evoluir ele. É porque simplesmente ele não vai nenhuma estrela. E, mano, eu ando formando muita estrela, muita maçã, muita coisa pra poder upar os personagens que saíram no update de One Piece. Ou seja, eu tô me desdobrando aí pra conseguir muitas estrelas. E, cara, gastar estrela com esse personagem, com certeza não iria upar. Mas gastando aqueles corações ali, seria até interessante. Que chama Soul... Soul Tiel... depende muito. Agora, o que eu queria saber é como que a gente pega essas coisas, né. Eu quero dar uma olhadinha aqui. Pra ver como a gente consegue pegar. Porque vai que... Ah... Eu acho... Ah, tá. São dos Legend Stages. Ok. Não é algo tão anormal. Eu posso até pensar em um par se ele for algo que realmente chame a atenção. Lembrando que ele tá level 1. Ele não tá, tipo, 100% upado, né. Se eu colocasse ele no level 100, ele daria 23 mil de dano. O range dele seria 28. No caso, o meu tá 27. Ou seja, ele não tá muito bom. SPA de 5.2... De 5. O meu tá 5.2. Ou seja, não tá tão bom assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Ah, não. Deixa eu dar uma olhadinha no level 1. 2.500. O meu dano tá melhor do que o padrão. Mas o SPA e o range tá uma porcaria. Mas, né, ele não tem nada de tão interessante assim. Talvez quando ele evoluísse, porque daí ele vai pro final... Pro hit final Dusk. Aí ele já dá um... Nossa, ele dá 45 mil de dano. Não é muito dano não, tá. Não é muito dano. Ele não tem hits também. Aqui não fala que ele tem hits. Tipo, dá vários hits nos personagens. Mas, aqui, quando a gente evolui... Tipo, isso eu tô falando dele evoluído. Ele tem uma habilidade, né? Que dá pra gente ver. Ele evoluído não dá pra ser vendido. Mas usar a habilidade dele e remove... Hã? Quando usar o dano do hit, ele o aumentará em 900 vezes. Não, 900%. Então, ele daria pra 400. No entanto, ele será completamente removido do mapa após o seu próximo ataque. Qual que é o sentido? Você coloca o cara e exclui o cara, mano? Fiquei... Fiquei agora meio na dú... Fiquei na dúvida. É... Tá... Tá, curiosidades. A pele brilhante do hit é baseada... É... Nada, nada demais. Cara, como assim, mano? Quando você ativa a habilidade especial do cabrinho ali, ele desaparece, some... Agora eu fiquei na dúvida. Porque, tipo assim, 45 mil de dano... Tá, mas pra gente só ter uma confirmação, pra colocar ele, tipo, dar todos os upgrades e tal, custa 33.800. Quando eu evoluir ele, ele vai custar 60.600. Não é tão caro, mas essa ideia de quando a gente usa ele, tipo, se vende? Tipo, aí eu fico na dúvida. Será que, tipo, ele se vende e se vende? Tipo, a gente ganha o dinheiro de volta? Ou ele desaparece, tá ligado? Aí eu já teria que evoluir ele. Como é algo que não vai me custar muita coisa, provavelmente eu vai evoluir ele. Então, dessa maneira, talvez eu crie mais coragem pra poder evoluir ele. Mas, assim, ainda não tenho 100% de certeza. Como não vai gastar a estrela, talvez não me custe nada. Ele também já tá aqui no meu time e já veio. Eu não queria ele, mas ele acabou vindo. Então, acaba que faz parte. Bom, de qualquer maneira, se for o It, eu quero que vocês comentem um pouco sobre ele. Se vocês acham que ele tem espaço no meta de hoje. Se vale a pena eu evoluir só pelo roleplay. Se não vale. Enfim, mano, é isso. E vamos embora, que talvez eu upcite.